Vou voltar, cada um que tiver no bagagem Volto pra casa fazer mais o que eu não Vou juntar minhas três beijos só pras menagens Tô fechando o surrague, bota a bandana no grip O meu corre é de ninja Conexando um beat que veio da gringa Se tocar em alguma delas com fogo outro brinca